Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um desafio. Vou mostrar pra vocês aqui, ó, como transformar roupas de menino em roupas de menino. Mas calma, eu já sei, hoje em dia não tem mais essa, cada um usa o que quer, enfim, né? O que eu quis fazer no vídeo foi uma brincadeira, porque você consegue usar camiseta masculina e tudo mais, mas e quando é calça? Bermuda, e aí? Claro que dá pra usar, dá pra transformar sim, eu vou mostrar pra vocês no vídeo, então vamos lá, gente, que os looks vocês não vão acreditar, sério. Então vem com o pico comigo. Então, gente, ó, pro primeiro look eu separei aqui essa calça, camuflada. Aí eu peguei essa camiseta aqui, que ela é tipo mostarda, né? Ela é minha essa, só que eu comprei na seção masculina. E eu vou tentar fazer um look com essa e com essa daqui também. Tem uma regata. Gente, olha só. Vem aqui! O que foi? O que foi? Meu Deus, já bateu na câmera. Vem aqui, que eu tô gravando um vídeo, olha só. Tem oi pra essa criaturinha gorda, gente. A do look. Eu achei que ficou bem bonito. Gostei bastante, já até fiz meio que um penteado aqui, mas não sei se deu muito certo. E... Bom, eu daria tranquilamente esse look pra ir em qualquer lugar, pra sair. Eu achei que ficou muito estiloso. E uma dica que eu vou dar pra vocês, quando vocês forem procurar roupa masculina, é sempre ver se a calça, ela tem esse elástico aqui na cintura e também na bala. Porque daí você consegue ajustar muito mais fácil, não precisa ir na costureira, nem nada. E a regata, né gente, não tem o que falar. Eu achei que esse detalhe aqui ficou bem legal do lado. E é isso, gente. Uma dica também pra quando você quiser incrementar o look, né, é sempre colocar acessórios. Então você pode pôr um brinco, uma pulseira, fazer um penteado. Deixa dar a outra cara também, gente, né. Então é isso. Eu super aproveito. E eu quero saber de vocês aí nos comentários. Então vamos pro segundo look. Gente, vamos pro segundo look. Gente, vamos pro segundo look. Gente, olha esse look. Nossa, isso tá sendo de... Aquelas, né. Não tem um favorito ainda, mas eu amei esse daqui. Tudo que eu fiz foi dobrar a blusa, fazer o nozinho, colocar pra dentro. E dobrei aqui, ó. As laterais eu escondi pra tipo só ficar assim a blusinha. Dobrei a manga também. E gente, olha, como acessório muda tudo, né. Vou tirar aqui pra vocês verem. Olha só, sem colar. Sim, isso já muda tudo, né. Sim. Ah, meu Deus. Essa coisinha vai ficar aqui. É, pra esse look eu mantive a calça. Só troquei a blusa. E coloquei uma bota, um couturinho, né. Que super combina com esse estilo da calça, hein, gente. Também amei. Tô deixando agora. Vamos pro próximo look. Terceiro. E aí, pro outro look, eu vou usar essa calça aqui. Essa calça nem parece, gente, que ela é masculina, mas é. O tamanho que era 16. Mas é masculina, gente. Pode ver que o corte dela é tudo reto, enfim. E daí, vou tentar fazer com essa camiseta. E o desafio maior é essa camisa. Que eu acho que nem vai ser o tanto desafio assim, né. Esse daqui é o terceiro look. A tristeza, irmão, não. Essa calça é do meu irmão. Mas assim, gente. Que verdade, amiga. A calça, você pega do teu irmão mais novo, de algum primo, sobrinho, sei lá, de alguém que tenha uns 13 anos, por aí. Dependendo do seu corpo, vai dar certinho. Aqui, então, no caso, a calça do meu irmão, quando ele tinha 13, 14 anos, por aí. No tamanho 16, por isso que ela ficou assim, tão certinha. Mas aqui na boca, não. Ficou meio larga. A camisa, eu peguei no meu marido. E aí, o que que eu fiz pra ela ficar assim, ó. Parecendo uma blusinha mais folgadinha. Vou mostrar pra vocês. Eu botei só três botões. Terceiro botão, eu fiz assim, ó. Ao invés de eu botar normal, eu coloquei ele pra dentro. Assim. Eu botei pra dentro e não pra fora. Aí o botão fica aqui pra dentro, ó. Fica já bonito. A gola que eu coloquei pra dentro. Vai ficar certinho, ó. Você vai colocando pra dentro. Viu que ficou certinho aqui na frente. O que sobra de pano, você vai enrolando pra dentro. Segura. E agora a gente vai amarrar. E eu dou só dois nozinhos. Eu, com certeza, posso mostrar pra vocês outras formas de usar camisa. Então, se vocês quiserem, já deixa aqui nos comentários que eu posso fazer mais um vídeo assim, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse look. Eu amei. Agora vamos pro último look, que eu não sei ainda o que eu vou colocar. Mas, vamos lá. Quarto look. Gente, olha isso. Não fiz o último look com a calça, porque eu achei que vocês iam falar, ai, tá fácil demais, ai, a calça já é do seu tamanho. Então, eu falei, vou pegar o desafio mesmo. Peguei um short aqui do meu marido bem largão. A camiseta que eu mostrei pra vocês no começo. E, gente, pra sério, se eu não amei esse look... Agora vocês vão ver o antes. Esse é o short. Ele fica pouca coisa, colgado. Vou mostrar pra vocês agora como é que eu fiz. A blusa. Vou segurar os shorts assim, gente. Se enrola. Coloca por baixo do sutiã. Mas, coloca não tanto, porque senão vai ficar estranho no seu peito. Shorts. O truque é esse aqui, ó. Você vai meio que apoiar com o cinto. Ó, gente, presta atenção que essa é a parte importante. Segura aqui, aqui. Os dois lados, ó. Você segura. E já vem com o cinto. Vai meio que segurando com o braço. Só pra gente poder arrumar. Coloca assim. Dobre duas vezes. E agora a gente vai arrumar aqui, ó. Pra dar aquele efeito. Como a gente dobrou, é só ir desdobrando e puxando assim, ó. É só isso, gente. Se você quiser fazer um shortinho e colocar um topzinho, um outro, é só isso. Foi não a mesma. Bom, gente, então é isso, meus amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado aí da dica do vídeo. Se você gostou, não esquece, gente. Deixa o like, se inscreve aqui no canal pra me ajudar, gente. Olha, eu fiz com muito carinho pra vocês. E eu espero de alguma forma ter ajudado. Se vocês quiserem mais vídeos assim, de transformação, de roupa, enfim. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. E amo vocês.